Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. E o município Ermera Nian. Ter comunicado com o Ministério da Educação, exame trimestre da Rua Nian a dia, também o município dele, governo aplica a relação sanitária no Ermera confinamento obrigatório relacionado à variante Delta Fon. Despeço o número de referências para o UCN, para o MEZD, para o oitavo governo, para o TINANRIUNRUA RONU RESINIDANE, lá cita logo no datadeamento também em decisão do Ministério da União, deve ser anúncio e atempo do Irmai. Mas o município Ermera Nafatim Ovdece, para o espaço número de referências para o número de referências para o oitavo governo, para o TINANRIUNRUA RONU RESINIDANE, lá cita logo no município do processo de aprendizagem, lá cita logo no Sambaibain. Felicitas vozes, GMN.